O que fazer Quando o medo de não conseguir Da porta não se abrir De não achar saída O que fazer Quando os pés não encontram o chão E se tem a impressão Que a guerra está perdida O que fazer Quando a fé é o trono inabalável Se torna instável E a paz vai embora O que era lindo perdeu a beleza E o que era certeza É um talvez agora O que fazer Quando o medo nos rouba alegria Quando a tristeza perdura E em noite escura Transforma-se o dia O que fazer Quando o céu parece estar de bronze Quando chorando Quando chorando Clamamos a Deus Suplicamos Mas não nos responde O que nos resta fazer É nesse Deus confiar Crer que Ele está no comando Sem importar até quando Esta dor vai durar O que nos resta fazer É nesse Deus confiar Crer que Ele está no comando Sem importar até quando Esta dor vai durar O que fazer Quando o medo nos rouba alegria Quando a tristeza perdura É nesse Deus confiar Crer que Ele está no comando Sem importar até quando Esta dor vai durar O que nos resta fazer É nesse Deus confiar Crer que Ele está no comando Sem importar até quando Esta dor vai durar Crer que Ele está no comando